Olá pessoal, em nome do Sistema Fé Comércio, Sesc Senac, nosso presidente, Sr. Ranieri Coelho, nosso diretor regional, Sr. Joracek, vamos dar início agora a mais uma aula de exercício funcional calistêmico, beleza? Desde já quero agradecer ao Jacek, o parceiro aqui das formagens, trazendo esse conteúdo para vocês, beleza? Lembrando que o nosso intuito aqui é fazer você melhorar o seu condicionamento, sair do sedentarismo, mudar, tornar esse estilo de vida, beleza? Hoje, lembrando, a maioria das vezes a gente faz exercício intervalado, beleza? 20 segundos de exercício, pancada, workout e 10 segundos de intervalo entre eles, beleza? Primeiro que será o agachamento sumô, os pés, aqui eles tiram 10 para as duas, tá? Ficou, agachou, joelho acompanha a ponta do pé e a mão no chão, aqui, ó, esse será o nosso primeiro, o segundo será a prancha, com o antebraço no chão, ó, contrai o abdome, segurou. Nosso terceiro será o saltinho lateral, tá? Tá aqui, saltou, alternado. Depois do saltinho lateral, a nossa descida estática, posição inicial, o pé, flexiona um pouco o joelho, vem, faz uma flexão de braço e volta. Finaliza o exercício, depois, para finalizar o round, o bolichinelo, beleza? Sempre com o abdome contraído. Vamos lá? Deixa eu ajeitar meu cronômetro aqui. Lembrando... Lembrando que não tem cronômetro, faça contando mesmo os exercícios, beleza? Entre 12 a 15 repetições. Três, dois, um, vamos lá. Agachar o nervo, subou, contrai o abdome. Agora, a prancha. Quem tiver dificuldade de fazer a prancha com o antebraço, pode fazer com os braços estendidos. Isso, agora, deslocamento lateral. Sempre contrai o abdome. Três, dois, vamos lá. Bom, agora, descida estática. E isso, agora, o bolichinelo. Não, deslocamento lateral. Muito bom Muito bom, finalizamos Primeiro round Não foi fácil Mas como sempre Nada que é bom nem fácil Vamos lá Persista Já temos mais Três rounds Lembrando O seu descanso É você que controla Beleza? Você pode descansar entre um minuto e meio A dois minutos Depende muito do seu condicionamento Se estiver bem Só molha a garganta E retoma os exercícios Beleza? Vamos lá Para o segundo round Lembrando Agachamento do suor Os pés levemente abertos Mão no chão Bora lá Contrair o abdome Muito bom Agora a prancha Quem tiver dificuldade De corte o braço Pode fazer a prancha assim Muito bom Agora o saltinho lateral Respira Muito bom Agora o ensino estático Vamos lá Muito bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Show Finalizamos nosso segundo round Respira 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 Já foi a metade Do treino É tarde Vamos lá Lembrando Você Comanda o seu descanso No máximo No máximo Dois minutos Tá? Bora? Recomeçar Primeiro Agachamento do suor Três Dois Vamos lá Muito bom Muito bom Agora a prancha Amém Ó Em Segue agora, o saltinho lateral. Isso trabalha muito a coordenação motora. Muito bom. Agora, o tecido estático. Está finalizando o round. Isso aí. Agora, o lixo nela. Muito bom. Bom, finalizamos o terceiro round. Falta pouco. Falta pouco para a melhor parte do treino. Vai virar cara. Melhor parte. Aquela respiração de... Acabei. E... Só mais um round. Cuenta firme aí. Vamos lá para o último. 10 segundos. 4, 3, 2... 4, 3, 2... 4, 3, 2... Muito bom. Agora, a prâncha. E... E aí... E aí... Agora o salchim vai dar aula. Muito bom! Agora o salchim estágio. Muito bom! E agora vou pôr o chinelo para finalizar mais esse relato. Muito bom! Não é fácil, mas agora chegou a melhor hora do treino. A hora do descanso, do alívio, de que acabou. É isso aí. Obrigado por estar aqui até agora. Começou. Tem que terminar. Beleza? Muito obrigado. Continue fazendo. A gente está aqui por vocês. A gente quer o melhor de vocês. Hoje cerca de 2% da população faz alguma atividade física, vai em academia. Isso é muito pouco. Espero que com esses exercícios aqui a gente possa estimular você a mudar de vida. Beleza? Espero você na nossa próxima aula. Até mais! Tchau, tchau!